Para todos os fãs ainda é o cantor de um ritmo sem igual Recebeu lá na pia batismar o santíssimo nome de José Mas cantava até em cabaré no começo da vida sem dinheiro Começou no Nordeste brasileiro, sua fã espalhou-se lá por fora O Nordeste ainda hoje chora com saudade de Jackson do Pandeiro Já ouvi mais de uma entrevista nos programas da Rádio do Senado Muito documentário bem gravado, foi cantor de forró e foi arissambista Nordestino, poeta, ritmista, se criou assistindo o sanfoneiro No início da vida foi padeiro, nunca vi de seu jeito até agora O Nordeste ainda hoje chora com saudade de Jackson do Pandeiro Divulgou a cultura verdadeira, uma música louvou Sebastiana Outra música louvou Copacabana, linda praia famosa brasileira E o lamento do cego numa feira que pedia esmola o dia inteiro Cantou muito no Rio de Janeiro, a Delzão lhe ouvia toda hora O Nordeste ainda hoje chora com saudade do Jackson do Pandeiro Era simples, alegre e bem gentil, alegrava o nosso São João Cantou samba, forró, copo e baian nas emissoras famosas do Brasil E na Bahia até Gilberto Gil, aplaudia seu grito de guerreiro A Paraíba, lugar de violeiro, o seu aniversário comemora O Nordeste ainda hoje chora com saudade de Jackson do Pandeiro Sua fama espalhou-se pelo mundo, pela Rádio Jornal de Pernambuco Lá na terra de Ju, aqui em Nabuco, com o seu repertório tão profundo Ele era primeiro sem segundo e era segundo sem primeiro No seu ritmo foi o pioneiro de garganta sadia e voz sonora O Nordeste ainda hoje chora com saudade de Jackson do Pandeiro Sua fama imortal não envelhece A Paraíba com flores lhe espera Todo ano na sua primavera, quando todo sertão rejuvenesce O seu nome nas festas aparece Seu retrato na frente do letreiro São João é um santo padroeiro Que a alma de Jackson lhe adora O Nordeste ainda hoje chora com saudade de Jackson do Pandeiro O Nordeste ainda hoje chora com saudade de Jackson do Pandeiro O Nordeste ainda hoje chora com saudade de Jackson do Pandeiro Que a alma 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 de Jackson do Pandeiro